... Tedros Ghebriosas, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, esteve pela primeira vez de visita a Cabo Verde. O convite partiu do governo cabo-verdiano, com vista a evidenciar o reconhecimento internacional dos esforços do país em matéria de saúde e fortalecer os laços entre a OMS e Cabo Verde. Logo que chegou ao país, o mais alto representante da saúde mundial deslocou-se ao interior da ilha de Santiago, onde visitou o Centro de Saúde de Pedra Badejo, para conhecer INLOCO, o protocolo adotado para o diagnóstico e tratamento do paludismo nesta estrutura. Tedros fez uma visita detalhada às instalações do centro, conversou com os profissionais e expressou o seu apreço pelo trabalho desempenhado na prevenção, diagnóstico e tratamento do paludismo. Então, isso deveria continuar, vigilância e atingir a atividade rapidamente. E nós estamos trabalhando com Cabo Verde, especialmente durante os últimos dois anos, em fortalecer esse sistema. E nós vamos continuar a ajudar, especialmente investindo na segurança, investindo quando algo está encontrado, em responder rapidamente para evitar qualquer reestablimento da transmissão maléria. é crucial. Então, nós vamos proporcionar o apoio técnico e também o apoio que Cabo Verde precisa. Mas não só o WHO, nós temos partenários, como você sabe, nossos partenários continuam a suportar, e é uma coisa que nós vamos fazer. Nós ainda vamos continuar a advogar, para o continuo de suporto para Cabo Verde. Um dos pontos altos da visita de Tedros Ghebrezas a Cabo Verde foi a cerimónia de entrega do Certificado de País Livre do Paludismo. Com este anúncio, Cabo Verde junta-se ao grupo de 43 países, aos quais, até agora, a OMS concedeu esta certificação. O arquipélago torna-se o terceiro país a ser certificado na região africana, juntando-se às Maurícias e à Argélia. A certificação da eliminação da malária impulsionará um desenvolvimento positivo em muitas frentes. Os sistemas e estruturas criados para a eliminação da doença reforçaram o sistema de saúde e serão agora utilizados para combater outras doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue. Os viajantes de regiões não endémicas de malária podem agora viajar para as ilhas de Cabo Verde sem receio de infecções e nem necessitam de adotar medidas de tratamento preventivo. Isto tem o potencial de atrair mais visitantes e impulsionar atividades socioeconómicas num país onde o turismo representa aproximadamente 25% do PIB. I think for Cabo Verde, becoming malaria-free is going to help for tourism because Cabo Verde is verde with regard to malaria so keep it verde you know it was orange, it was red before now it's verde so I say Cabo Verde is verde come and it's malaria-free so come and visit and it's a beautiful country and with hospitality at home so you should use it you should use it, of course. Quando nós declaramos que efetivamente deixamos de ter passamos a ser um país livre isto muda a percepção das pessoas quer dizer, se Cabo Verde já é um bom destino vai ser melhor ainda com esta liberdade que nós conseguimos e constrangimentos que poderiam ser evocados para não viajar a Cabo Verde não existem e conseguimos trazer aqui um nível de segurança sanitária importante não só a segurança pública é importante a segurança das pessoas é importante mas a segurança na saúde é importante e isto daqui pode transmitir um valor acrescido ao turismo e à qualidade do destino turístico de Cabo Verde. O diretor-geral da OMS foi recebido na maior estrutura hospitalar do país o Hospital Universitário Agostinho Neto onde visitou o Centro de Telemedicina e assistiu à realização de duas teleconsultas teve também a oportunidade de conhecer a experiência de Cabo Verde no uso das novas tecnologias de informação e inovação para a área da saúde uma boa prática que pode ser replicada noutras partes do mundo para se atingir a cobertura universal de saúde num momento mais descontraído mas de igual importância no último dia de visita a Cabo Verde Tedros Ghebrezas participou numa sessão de ginástica coletiva marcando o início das atividades de 2024 como o ano da saúde mental em Cabo Verde O foco na saúde mental durante este ano tem como objetivos quebrar estigmas informar, sensibilizar e envolver toda a sociedade de governo, autarquias, igrejas, cidadãos e comunidades nesta causa E nesta atividade simbólica o responsável máximo da saúde mundial deu o exemplo demonstrando boa condição física, mental e resistência e até dançou ao som dos ritmos cabo-verdeanos Foram dois dias intensos de visitas um marco que as autoridades nacionais consideram ser histórico e importante no reconhecimento internacional dos êxitos do país em saúde pública De nacionalidade etíope Tedros Ghebrezas é diretor-geral da OMS desde 2017 Foi ministro da Saúde da Etiópia de 2005 a 2012 e ministro das Relações Exteriores de 2012 a 2016